Está desempregado, com dificuldade de pagar suas contas? E pior, não sabe o que fazer para mudar essa situação? Calma, vou te mostrar que todos esses problemas podem ser mais simples de resolver do que você imagina. É porque até agora ninguém te mostrou uma solução. Já pensou em ter seu negócio e tirar uma boa renda extra que pode chegar de 2 a 5 mil reais por mês trabalhando no conforto de sua casa? Um negócio de geladinho gourmet é a solução que você precisa para sair do vermelho porque é extremamente lucrativo. Para começar, você tem pouco investimento com maquinário e utensílios porque a maioria você já tem em sua casa. A unidade do geladinho pode ser vendida a um valor superior por utilizar ingredientes de melhor qualidade e produtos diferenciados. Esse tipo de geladinho não é vendido tão barato como os tradicionais. Na média, você encontrará geladinhos gourmet custando de 3 a 5 reais. Metade desse valor será o seu lucro na venda de cada geladinho. Então, mesmo você vendendo cada um a 3 reais, conseguirá lucrar 1,50 em cada geladinho. Mantendo essa mesma média de vendas de 50 geladinhos por dia, você terá um lucro de 2.250 reais em 30 dias de trabalho. Essa é mais uma prova que vender geladinho dá lucro, principalmente o geladinho gourmet. Para começar seu negócio lucrativo de geladinhos gourmet, basta pegar o e-book que está logo abaixo desse vídeo. Além de aprender a preparar deliciosas receitas de geladinhos gourmet, você terá acesso a dicas que vão te ajudar a vender os seus doces, fazendo você ganhar uma boa renda extra com isso. O e-book de receitas é extremamente detalhado e conta com várias receitas, gourmet, detox e também receitas alcoólicas. Esse e-book é para você que está desempregado ou quer montar seu próprio negócio em casa. Muitas pessoas já conquistaram sua independência financeira vendendo geladinhos gourmet. Não perca mais tempo e aproveite a chance para fugir da crise com esse doce incrível que é o geladinho gourmet. Seja como hobby ou até mesmo para transformar em sua fonte de renda, o geladinho gourmet é a sua oportunidade de fazer uma renda extra todo mês. Veja! E aí Obrigado.